Viemos no sarau todos os shows do ano passado, achamos maravilhosos e hoje estamos aqui novamente. Estou aguardando com muita expectativa, sei que vai ser ótimo os quatro. Eu convidei as amigas também, teve outro sarau também, nós viemos a banda. E a gente veio e a gente está achando maravilhoso, nós esperamos participar dos novos, né meninas? Obrigada a todos que vieram, obrigada a MTC Cultura pela oportunidade. E ver esse teatro cheio foi uma emoção muito grande, estar entre amigos também. Então, quem não veio, perdeu sim. Um, dois, três!